E aí, galera! Beleza? Chegou a hora de falar do final de O Problema dos Três Corpos, a nova série de ficção científica super cara da Netflix. Se liga que esse vídeo é spoiler total, beleza? Recapitulando o final. Então, o final da série gira em torno do Projeto Escada, que basicamente foca em mandar um humano pro espaço, mas nenhum. Mas nem humano inteiro, só o cérebro congelado. Loucura, né? A ideia era mandar esse cérebro pra perto dos trisolares, também chamados de Santi, a raça alienígena que tá vindo dominar a Terra daqui a uns 400 anos. Aqui vai o problema. Os Santi querem a Terra porque o planeta dele está ferrado. O sistema solar deles tem três sóis, o que causa uns períodos caóticos brabos, e eles estão procurando um novo lar. Aí entra a nossa heroína, Yang Dong, Yang Yang, que mandou aquela mensagem pro espaço anos atrás e meio que colocou a Terra na mira deles. Trisolares versus humanidade. A batalha pela sobrevivência. Os Santi são super avançados tecnologicamente, mas a viagem de... deles é lenta pra caramba. Enquanto isso, a humanidade tá evoluindo feito pipoca. Resumindo, quando eles chegarem aqui, a gente provavelmente vai tá mais avançado que eles. Só que os trisolares não querem correr esse risco. Pra garantir a vitória, eles mandaram umas sondazinhas chamadas trisolons. Essas coisas são tipo um cérebro. Um cérebro do tamanho da Terra, invisíveis e superpoderosas. Elas criam ilusões, interferem na tecnologia, e basicamente espionam tudo o que acontece aqui. Projeto Wallfacer, lutando no escuro. Pra tentar conter os Santai, a ONU criou o Projeto Wallfacer. A ideia é treinar três mentes geniais pra elaborarem estratégias de guerra C contra os alienígenas. A graça é que essas mentes trabalham no sigilo total. Assim, os trisolons não conseguem espionar os planos. O escolhido pra ser um Wallfacer é o Wade, mas ele dá pra trás. A galera acha que é fachada pra despistar os trisolons, mas parece que ele tá falando sério. O Projeto Escada dá errado. Voltando pro Proyer. Pro Projeto Escada, tudo parecia certo até que na hora do lançamento, o cérebro do Will, o cara que ia pro espaço, se solta e sai flutuando por aí. Será que ele prefere ficar vagando no espaço por milhões de anos, esperando ser encontrado? Quem são os verdadeiros insetos? No finalzinho, vemos a Yan Yan e o Wade tomando uma... uma biruta juntos. Os Santee chamam a humanidade de insetos. Aida Shi, interpretado por Benedict Wong, leva os dois pra ver um monte de insetos num motel. A intenção? Mostrar que, mesmo sendo pequenos e insignificantes, esses bichinhos sobrevivem a milhares de anos. É tipo uma metáfora pra humanidade. Somos pequenos, mas vamos dar. Dar um jeito de sobreviver. Review da série. Na real, a série é bacana. Tem ideias bem legais e o começo é bem fiel ao tom do livro. Mas, conforme os episódios vão passando, a coisa vai ficando meio arrastada. O lado sci-fi com os trissolons e o poder sinistro deles acaba ficando de lado pra dar espaço pra dramas humanos. Mesmo assim, mesmo assim, os efeitos visuais são bem caprichados e o elenco tá ótimo. Reconheci vários atores de Game of Thrones. A trilha sonora também merece destaque, principalmente naquelas cenas tensas com a contagem regressiva. Segunda temporada? A série é baseada numa trilogia de livros. Além disso, tá bombando na audiência, então tem... Então tem tudo pra rolar uma segunda temporada. Teorias da Conspiração E aí, o que vocês acham que vai acontecer na próxima temporada? Será que o cérebro do Will vai ser encontrado? Como os Wallfacers vão bolar um plano sem que os trissolons descubram? Deixa a sua teoria aqui nos comentários.